Como começar a aprender mandarim? Será que é a língua mais difícil do mundo? Será que é impossível de aprender mandarim? Você aí do outro lado que está começando a aprender, está encontrando dificuldade, esse vídeo é pra você. Meu nome é Victoria Zagumente e eu morei em Taiwan durante 5 anos da minha vida, 5 anos e 10 anos. Se você quer começar a entender como eu aprendi mandarim tão rápido em 3 meses, continue nesse vídeo comigo. Olá pessoal, como estão vocês? Como eu já falei, meu nome é Victoria, eu moro aqui em Taiwan, morava aqui em Taiwan e ainda estou aqui em Taiwan gravando esse vídeo. Mas talvez quando você estiver assistindo esse vídeo, eu não estou mais em Taiwan. Foram 5 de 10 anos da minha vida aqui em Taiwan e se você quer entender mais como que foi esse processo de despedida daqui de Taiwan, Vou pedir pra você clicar aqui em cima depois que você assistir esse vídeo, pra que você possa entender por que eu fui embora de Taiwan. Mas Taiwan está sempre comigo no meu coração e é por isso que eu guio brasileiros pra aprender mandarim da maneira correta, como encontrar bolsas de estudo no mundo, não só em Taiwan, mas assim como em outros países, aqui no Instagram, É só você me seguir lá no Instagram e eu posso direcionar você a conseguir aprender mandarim da melhor forma correta. Eu quero falar aqui com vocês como que eu iniciei o estudo de mandarim. Foi em 2013, quando eu vim fazer o meu intercâmbio aqui em Taiwan com bolsas de estudo, e naquela época eu não tinha smartphone. Pensa, 2013, gente, eu nem sou tão velha assim há 10 anos atrás. Mas eu não tinha como ter um smartphone na época por questões financeiras. Então eu realmente utilizava muito a lábia ali, a mímica, e eu vim aqui pra Taiwan sem saber nada de mandarim. E com isso, nesse vídeo aqui, eu quero falar pra vocês algumas técnicas, algumas coisas, quero mostrar algumas provas minhas de mandarim pra mostrar que uma nota não te define. E não é porque você tirou uma nota baixa no mandarim, ou que você tirou nota baixa em alguma coisa, que você não é capaz de você falar mandarim. Eu iniciei os meus estudos de mandarim em 2013, e desde lá eu nunca parei de estudar mandarim. Eu já tenho uma playlist aqui falando sobre o idioma mandarim, também vou colocar aqui no card pra vocês assistirem depois. Esse vídeo vai fazer parte dessa playlist. E se vocês pensarem, foram 10 anos de estudo de mandarim, a maior parte desse tempo eu estudei mandarim fora do Brasil. Mas eu só comecei a aprender mandarim, realmente, de fato, quando eu vim aqui pra Taiwan em 2013, e terminei o meu ensino médio aqui. E naquela época, eu realmente não tinha noção de como que era estudar mandarim. A gente tem os dois métodos, né, que eu vou falar aqui pra vocês. Que é o método PIN, tá? Vou escrever aqui na tela o método PIN. E o método BAMPA, BAMPA. Eu realmente não vou escrever uma na tela. Quais que são as diferenças desses dois métodos? Na verdade, o PIN, ele é baseado num alfabeto estrangeiro. Ali do A, B, C. Então, esse método PIN, ele é indicado para que os estrangeiros aprendam através do método PIN. PIN, porém, o método PIN, ele só acontece na China, tá? Na China, em Macau. Porém, aqui em Taiwan, a gente usa o outro método, que é o outro alfabeto chamado BAMPA, MAMPA. E é bem complicadinho mesmo, é BAMPA, MAMPA, TANALA. Mas, Victoria, como que eu vou fazer pra aprender esses dois métodos, esses dois alfabetos? Qual que eu tenho que me basear? O método BAMPA, MAMPA, ele é utilizado somente aqui em Taiwan. E por que que tem essas diferenças de alfabeto, eu posso falar com vocês num próximo vídeo. É só vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem entender por que que tem essa diferença. Mas, aqui em Taiwan, usa o método BAMPA, MAMPA, somente para os nativos. E quando a gente vem estudar na escola aqui em Taiwan, para os estrangeiros, eles ensinam o método PIN, que é o mesmo indicado na China. Então, no meu primeiro dia de aula, lá em 2013, na minha escola, inclusive, gente, tem vídeo da minha escola aqui também. Ah, eu vou colocar aqui no card. Olha, esse vídeo tá cheio de card. Vocês vão ter que sair clicando depois pra assistir depois desse vídeo e fazer uma VipFlix. aqui no nosso canal, Mandarim Transforma. E quando eu cheguei na primeira minha aula, a professora, é claro, que eu também tenho vídeo da minha professora, meu Deus do céu, eu tenho muito vídeo nesse canal. Eu tenho... Inscreva-se nesse canal, inclusive, tá? Porque nesse ano de 2013, eu quero muito fazer dois mil inscritos e estamos quase lá, gente. Quase lá. Tá? Inscreva-se no canal, compartilhe também. E aí, no meu primeiro dia de aula, a professora explicou o método PAN-PAN-MA-PAN, que é por sons e realmente tudo mais. Só que eu achei muito complicado esse alfabeto. Mas isso foi só no primeiro dia de aula. Depois, nos outros dias de aula, eu aprendi no método PIN. E foi assim que eu estudei o chinês todo baseado no método PIN, no método dos sons, da escrita, que é bem parecido com o nosso alfabeto. Então, eu quero mostrar pra vocês alguma das minhas provas. Mas essas provas aqui, que eu estou aqui com vocês, não é as minhas provas lá de 2013. Isso porque eu voltei pro Brasil, continuei estudando mandarim, 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 mandarim. Durante a minha graduação, que eu sou formada em Relações Internacionais e Comércio Exterior. E depois eu consegui uma bolsa aqui pra Taiwan pra terminar o estudo de mandarim. E aí, eu alinquei com a cultura chinesa, o estudo da cultura chinesa, porque eu trabalho com a cultura chinesa na minha outra empresa chamada VVM International. Eu vou deixar aqui pra vocês me seguirem também nos meus outros Instagrams também, das minhas duas empresas, tá bom? E daí, eu comecei a estudar mandarim com bolsa de estudo aqui. Então, terminei o meu mestrado. É uma longa jornada em Taiwan. Então, essas provas aqui, é de 2020, bem no ano da pandemia. Eu estava aqui em Taiwan e eu entrei numa escola aqui, com bolsa de estudo, pra que eu possa terminar o meu estudo de mandarim completo. Foi muito desafiador, foi muito difícil, por N motivos. E aqui, o estudo, gente, ele é bem puxado, tá? Então, aqui eu quero dar algumas estratégias de estudo, se preparem aí do outro lado, tá? Pra que vocês possam anotar essas estratégias aí. Uma dessas estratégias de estudo é que eu sempre pegava a parte que eu tinha mais dificuldade e colocava esses post-its aqui. Então, por exemplo, às vezes, como eu já tinha um estudo de mandarim muito aprofundado, na hora de escrever aqui, olha os garranchos, na hora de escrever, eu tentava escrever com os caracteres muito aprofundados. Então, eu escrevi pra mim mesma aqui um bilhete. escrever com caracteres mais simples, porque assim, o professor não me cortava dois pontos, um ponto. Porque aqui, o estudo de mandarim, numa escola, para estudar mandarim especificamente, o estudo é muito puxado, é como se fossem os nativos. Então, eles exigem muito, tá? E sempre nas provas aqui, sempre tem a parte de áudio, tá? E depois a gente vai ouvir as questões, vai anotar as nossas respostas, tá bom? E logo depois aqui, a gente tem o P.I. Olha só o P.I. aqui que eu tô falando com vocês. Vai parecer meio inverso, porque a gente tá na câmera aqui. Mas aqui tem Rony, Kai, Jo. E aí, eu queria que ler as questões aqui e poder escrever, mas não em P.I., mas sim no carácter. Mas, Vi, que esse daqui era que nível? Eu acho que esse daqui era o nível 4, não me lembro. Eu passei muito aperto com esse professor aqui, porque ele não gostava de mim, como brasileira. Passei muito aperto. Mas, vamos cortar esse porém, porque não é importante aqui pra vocês. Então, a primeira estratégia é, você percebe a forma que você estuda. E você vai ali encontrando as suas maiores dificuldades e vai treinando naquilo. Se a sua maior dificuldade é a fala, você tem que procurar turma de conversação pra que você possa conversar. Então, procura a gente lá no VZM Abroad. Vou colocar aqui de novo. E aqui no link da descrição tem o nosso site também, que a gente tá trabalhando com turma de conversação em mandarim. Tá? E eu quero falar uma coisa que eu falei no início do vídeo, que a nota, ela não te define. Então, eu vou abrir a minha nota aqui em primeira mão, tá? Essa foi uma das minhas primeiras provas aqui, logo quando eu voltei no meu intercâmbio. Eu passei cinco anos fora de Taiwan, depois eu voltei. Então, eu fiquei cinco anos estudando mandarim só no Brasil. E eu sempre trabalhei com intérprete, nunca tive dificuldade. Porém, eu peguei um professor chato pra caramba, né? Vou mostrar a minha nota aqui pra vocês. Nesse canal, 55, gente. A prova ali é 100. A média ali, eu acho que era 70, alguma coisa. Mas, para o taiwanês, 80 não é bom. Você tem que tirar 95. 95 também não é bom. Tem essas coisas também. Tem outras provas aqui. Essa prova daqui, ela é de uma aula que eu fiz específica para leitura, de reading. E por incrível que pareça, era nível 5, olha só. Era nível 5 e as minhas notas eram bem melhores. Era outra professora, né? Então, era muito legal porque ela colocava fotos, assim, de analisar coisas do dia a dia. Então, você pode ver, por exemplo, uma propaganda na China e você vai vendo todos os caracteres. Então, a gente fazia muito isso em sala de aula. Porque você pode ver através dos doramas também, é claro. Mas, você poder ver as propagandas, né? Se você tiver, colocar um VPN da China, um VPN que te localiza de algum lugar desse país. E você vai começar a aparecer propaganda no Instagram lá para você da China. E daí, a gente começava a fazer, gente. Isso era tudo uma maravilha porque eu acertava tudo. Apesar de ser mais difícil. Os meus estudos de mandarim foram terminados no início de 2021. Quando eu terminei todos os níveis de mandarim e ainda me especializei na cultura chinesa. Não foi fácil. Logo depois que eu consegui o meu mestrado aqui em Taiwan, com bolso de estudo, eu quis fazer o meu mestrado em inglês por diversos motivos. Mas eu sempre continuei a estudar o mandarim. A prática, ela não te leva à perfeição. Porque a perfeição, ela pode te levar à loucura. Então, não precisa de ser perfeita. A pessoa que está do outro lado, ela precisa te compreender. Isso é o mais importante. Tá bom, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu vou esperar os comentários de você aqui embaixo. Até mais. Tchau.